São realizadas cinco perguntas apresentadas pelo entrevistador, sendo concedido ao entrevistado três minutos para a resposta de cada questão. E o terceiro bloco, duração de 15 minutos, serão realizadas cinco perguntas elaboradas pelos representantes das associações comerciais e parceiros, enviadas à FederaMinas. O entrevistado terá igualmente três minutos para a resposta de cada questão. E para finalizar o quarto bloco, duração de cinco minutos, onde teremos as considerações finais do candidato. O nosso convidado desta noite é o candidato Romeu Zema, natural de Araxá, interior de Minas Gerais. Romeu Zema tem 53 anos, é pai de dois filhos. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, iniciou sua trajetória profissional bem cedo, aos 11 anos, seguindo os passos do seu pai. Foi cobrador, frentista, balconista, estoquista, caixa, comprador, vendedor, analista de marketing, analista comercial e gerente. Em 1991, assumiu as lojas Zema e foi responsável pelo salto que levou a rede varejista de apenas quatro unidades em Minas Gerais para 430 lojas nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Bahia e Espírito Santo. Atualmente, é o acionista do Grupo Zema, composto por empresas do varejo, de eletrodomésticos e imóveis, distribuição de combustível, concessionários de veículos e serviços financeiros. São 5 mil empregados diretos e 1.500 indiretos. Candidato e amigo Romeu, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso estúdio da TV Federal Minas. E estamos iniciando. Você hoje é o terceiro candidato que nós recebemos. Fique bem à vontade aqui e você tem uns 20 minutos para falar um pouco da sua plataforma de governo. Fique bem à vontade. Boa noite, Emílio. Agradeço muito o convite. Boa noite a quem está nos assistindo e escutando também. É um prazer enorme estar aqui na Federa Minas. De certa forma, você já mencionou aí um pouco da minha história. Eu não quero ser repetitivo, mas eu queria complementar dizendo que há um ano e meio atrás, no final de 2016, eu me afastei da empresa por decisão própria, achei por bem fazer a minha sucessão e hoje a empresa está totalmente profissionalizada sem depender da minha pessoa. E eu gosto muito de mencionar que todo livro de gestão sempre diz que a missão de um líder só está concluída quando a sucessão é bem executada e dá certo. Eu posso dizer, Emílio, de certa maneira, que acho que cumpri a minha missão. Fiz a empresa crescer nos quase 30 anos que eu estive à frente dela e fiz a sucessão agora, aonde o César, que trabalha conosco há 40 anos e que começou como frentista, assumiu a posição de presidente da empresa e está fazendo lá um ótimo trabalho. E a vida acaba sendo cheia de surpresas. E há um ano atrás, exatamente, quando eu estava já no conselho de administração da empresa, muito satisfeito com a mudança, porque como presidente da empresa, você já foi dono de negócio e sabe muito bem que nós ficamos mais tempo apagando o incêndio do que planejando. Eu vi que a minha contribuição estava sendo até maior. Eu passei a ter tempo de olhar para fora e também para o futuro. E estava muito satisfeito com a mudança e veio, há um ano atrás, para ser exato, o convite do Partido Novo, para que eu fosse candidato ao governo de Minas. E eu, de início, prontamente falei não. Não quero, porque nunca fui político, nunca disputei uma eleição, nunca apoiei um candidato ou partido. Era a resposta óbvia para alguém na minha condição. Mas eu acabei, pouco, dois meses depois, vendo que a resposta não era adequada. Eu, durante esse período, refleti muito, tive uma angústia muito grande, cheguei até a procurar uma psicanalista para ver se eu estava dentro da minha sanidade mental. E percebi que aquela crise de 2015, 2016, que custou tão cara para todos nós, muito desemprego, muita empresa fechada, eu percebi que aquela crise onde eu, sozinho, tive de reduzir o quadro da empresa em 2 mil empregados, não tinha sido culpa minha. Que aquela crise tinha sido culpa de governantes incompetentes e corruptos, que fizeram com que o Brasil, nesses dois anos, encolhesse 8%, enquanto o mundo estava crescendo 4,5%. Então, fica claro que, até hoje, nós estamos vivendo as consequências desse desastre político que acabou afetando a nossa economia de uma maneira bastante acentuada. As estatísticas falam em 13 milhões de desempregados, mas nós sabemos que é muito mais do que isso. Hoje mesmo saiu na Folha de São Paulo, falando daqueles que já desistiram de procurar emprego, que o número provavelmente é superior a 20 milhões. Então, o que aconteceu aqui conosco, eu diria que foi uma catástrofe política, que prova que nós temos de fazer alguma mudança, principalmente na política. Já que a economia depende da política, não dá para dissociar uma coisa da outra. E aqui em Minas, onde nós estamos, eu diria que a situação ainda é um pouco mais grave do que a do Brasil. Minas, esse ano, vai estar assumindo a liderança nacional no que diz respeito a rombo nas contas públicas. Título que até o ano passado era do Rio de Janeiro. Aqui em Minas, a previsão, esse ano, é de um déficit de 10 bilhões de reais. E estamos vendo a calamidade que está tomando conta do Estado. Funcionalismo público, os professores, os policiais, os aposentados, todos eles recebendo atrasados. Os repasses para as prefeituras da mesma forma, criando um círculo vicioso que está contaminando todo o Estado. A professora recebe atrasada, não paga a manicure, a manicure não recebe, não paga a mercearia, e a mercearia não recebe, não paga o prestador de serviço. Então, isso vai criando um círculo vicioso que contamina todo o Estado. E nós temos observado que Minas, nos últimos 20 anos, tem crescido menos do que o Brasil. É um Estado que está ficando para trás economicamente, e diria que também politicamente. Temos hoje um ex-governador preso, um outro ex-governador respondendo o processo, em vias de futuramente vir a ter o mesmo caminho, e um atual governador também com vários processos, que no futuro, provavelmente, também vai se tornar réu. Então, é um Estado que já foi, eu diria, o orgulho de seu povo, e hoje deixou de representar esse tipo de coisa. Então, fica claro que precisamos de mudanças grandes, de mudanças substanciais, porque estamos vendo que aqueles mesmos políticos de sempre não vão conseguir resolver o problema. Já estamos aí há mais de 20 anos, já tiveram todas as oportunidades, e o que fizeram? Levaram o Estado para essa situação, vamos dizer, de falência. E o que seria a minha proposta de governo? A minha proposta de governo é uma tolerância zero com a corrupção, com o desperdício, com as mordomias, com os privilégios. Hoje, esse Estado falido não comporta mais esse tipo de coisa de forma alguma, e eu quero, já disse, inclusive registrei já em cartório, que o exemplo venha de cima. Quero ser o primeiro governador a morar na sua própria residência e não no palácio. Eu gosto muito de frisar que a monarquia já acabou há 130 anos, mas que os nossos políticos ainda se consideram membros da corte e da nobreza, com direito a toda essa série de privilégios e mordomias. Então, quero colocar um apá de cal em cima dessa situação, acabar com esses privilégios. Outro ponto também que eu vejo que é fundamental, são bons exemplos virem de cima. Assinei um compromisso que eu só vou receber a minha remuneração quando todo o funcionalismo estiver recebendo em dia. Caso contrário, a minha fica em suspenso até isso acontecer. Sempre preguei isso na minha empresa e falo, o capitão tem que ser o último a deixar o navio. Se o funcionalismo está sofrendo, o governador tem que sofrer mais do que eles. Porque cabe ao governador estar conduzindo todo o Estado e ele acaba sendo a figura do capitão. Então, quero colocar uma forma nova de fazer política, porque já vimos que a forma como vem sendo feita realmente não funciona e precisa mudar. Outro ponto importantíssimo é que eu quero um secretariado todo profissional. Mas primeiro, nós vamos reduzir as atuais 21 secretarias para 9. 21 secretarias é um número absurdo que faz com que o governo já não funcione a partir do próprio governador. Você ter 21 pessoas na sua equipe, cada uma com funções distintas, é quase que impossível de estar conduzindo. Mas uma equipe de 9 já torna tudo mais fácil. Então, 9 secretários, todos eles escolhidos por critérios profissionais e técnicos. Não quero ter nenhum deputado como secretário, como acontece na maioria das vezes hoje. E outro ponto que vai na mesma linha, quero as empresas do Estado, também conduzidas por pessoal técnico. Quero que o presidente da CEMIG seja alguém que já esteja lá na CEMIG há 10, 15 anos. A mesma coisa com a Copasa também e demais empresas do Estado. E no segundo ponto, vamos privatizar essas empresas, porque a gestão privada é muito melhor, muito mais eficiente do que a gestão pública. Então, quero como presidente da Copasa e das outras a mesma coisa, profissionais à frente. E privatizar por privatizar de forma alguma. Eu quero primeiro uma privatização totalmente transparente, uma privatização que traga benefício para a população. Nós nunca vamos trocar o monopólio estatal pelo monopólio privado. Então, vamos deixar claro, o que nós vamos fazer com a CEMIG? Dividir a CEMIG, que é uma empresa muito grande, em 3, 4 ou 5 fatias. Cada fatia dessa vai ser vendida para um grupo ou para uma empresa diferente e elas vão passar a competir entre si. E eu quero que os mineiros passem a ter opção de fornecimento de energia elétrica. Se alguém quiser optar por uma companhia mais barata, ele vai ter condição. Se alguém quiser optar por uma empresa que tenha melhores serviços, a mesma coisa, tal como funciona hoje operadoras de telefonia celular. Então, o que nós queremos é que o consumidor, que o mineiro, venha a ganhar com essas mudanças. Esse aí que seria o nosso grande objetivo. E eu gosto muito de lembrar também que o estado de Minas é hoje o estado mais inóspito para quem quer trabalhar, investir e criar empregos. A começar pela legislação do ICMS nossa, que é a mais complexa do Brasil. Eu posso falar isso de cor e salteado porque eu tenho estabelecimentos em Minas e em outros estados. Se nós hoje fôssemos pegar o regulamento do ICMS de Minas, ele teria mil páginas. E do segundo estado mais complicado, provavelmente 600. O que eu quero fazer em Minas é simplificar esse regulamento. Esse regulamento só significa mais complicação e mais custos para o contribuinte. Se na minha empresa hoje eu preciso ter 10 pessoas para atender o estado de Minas, se eu estivesse em outro estado, provavelmente eu teria 5. E dentro do estado, esse mesmo regulamento significa mais pessoas para estar acompanhando os contribuintes. E não uma arrecadação maior. Então é ônus para o contribuinte, duplamente, na hora dele ter pessoas na empresa e também na hora dele pagar impostos que vão sustentar a estrutura lá dentro do estado. E lembrando ainda que não bastasse essa complexidade, Minas Gerais hoje tem também a maior carga tributária no acerto de produtos. O mais visível dele é o combustível. Qualquer mineiro que atravessa a divisa com São Paulo vai encontrar do lado de lá da fronteira a gasolina, pelo menos um real mais em conta. Eu questiono se essa tributação muito acima da média nacional não é um tiro no pé, se ela não causou queda na arrecadação. Porque o que tem acontecido nas cidades que fazem divisa com Minas, como São Paulo, onde o tributo é bem mais, é bem inferior e o preço a mesma coisa, tem sido o fechamento de estabelecimentos do lado de Minas Gerais. As pessoas que moram próxima da divisa com São Paulo, em vez de abastecer em Minas, vão abastecer em São Paulo. É menos postos em Minas, é menos emprego e é menos imposto. E o oposto do lado de São Paulo. Acaba se criando empregos lá, recolhimento de impostos, em detrimento de Minas está perdendo. Então, falta transparência hoje por falta do governo e não sabemos se esse tipo de mudança que foi feita acabou trazendo mais malefícios do que benefícios para o Estado. Então, esse é um ponto que nós vamos realmente acompanhar para ver. Na minha opinião, Minas acabou perdendo com esse aumento. E, além de tudo, ainda temos um terror que é a parte ambiental. Eu sou favorável à preservação do meio ambiente, é importantíssimo preservar o meio ambiente, mas não podemos tratar como bandido ambiental alguém que hoje falou eu quero construir uma empresa, eu quero construir uma indústria em Minas Gerais. O que tem acontecido hoje é exatamente isso. Qualquer pessoa que queira empreender em Minas, que não seja na área urbana, que vá um pouco para a área rural, já é tratada a princípio como bandida pelo Estado. Exemplos não faltam. Tive a semana passada com o seu modesto Araújo, da Draugaria Araújo. Ele ficou quatro anos aguardando um alvará da Prefeitura de Contagem para poder construir um CD naquela cidade. E vamos lembrar, um CD na área urbana. Um CD com dinheiro dele, num terreno dele, sem nada da Prefeitura. Então, esse tipo de coisa demonstra como quem quer investir, criar empregos e pagar impostos é tratado em Minas. Isso está claríssimo. Eu tive um caso de um posto da minha empresa que ficou mais de dois anos concluído, eu pagando vigilante 24 horas por dia até, depois de dois anos, ele ser liberado para operar. Então, nós temos visto isso por todo o Estado. Aonde eu vou, as pessoas só enfrentam complicação, burocracia. E isso é um grande desestímulo para quem quer investir. Eu diria que o Estado não precisa ajudar. Se o Estado parar de atrapalhar, ele já está fazendo um bem enorme. E nós temos um povo que é batalhador, que é trabalhador, que é empreendedor e que com toda certeza daria conta do recado. Basta o Estado tirar essas algemas, tirar essas amarras que ficam aí comprometendo. E para concluir, eu queria dizer que quem está lá dentro, hoje, do nosso governo, quem está governando Minas, não consegue fazer as mudanças, porque já tem uma visão distorcida. Já tem a perspectiva de que as coisas só se resolvem daquela maneira como eles sempre enxergaram. Os mesmos de sempre não vão resolver. Nós precisamos de pessoas de fora com uma visão diferente, porque, caso contrário, nós vamos continuar fazendo o que sempre fizeram. Quem está lá já teve mais de 20 anos de oportunidade para mudar. Lembrando que Minas Gerais, nos últimos 20 anos, foi governada por dois partidos somente e nenhum dos dois conseguiu fazer nada com muita eficiência, a não ser julgar a culpa um no outro. Isso eles fazem muito bem. Agora nós precisamos de uma via nova e a via nova, com toda certeza, é a minha candidatura, que tem propostas totalmente diferentes das demais. Ok, Romeu. Vamos partir agora para algumas perguntas na parte de economia, segurança, educação e saúde. Na parte de economia, Romeu, a FederaMinas é uma entidade hoje representativa de todas as áreas das atividades empresarial do Estado, das quais 85% dos nossos associados são empresários de micro, pequena e média empresa. E esses empresários, hoje eles não têm voz ativa no governo, comparados com as grandes empresas. Candidato, se eleito, quais as medidas que o senhor pretende tomar para equilibrar esse diálogo e ouvir também os pequenos e médios empresários? Emílio, eu gostaria primeiro de dizer que essa questão de nós simplificarmos o regulamento do ICMS vai impactar positivamente todas as empresas de Minas. Tanto o pequeno comerciante, como o médio, o grande, industrial, a mesma coisa, porque todos pagam ICMS. Essa simplificação, essa desburocratização que nós queremos fazer vai abranger todos. Mas eu vejo que o pequeno empresário, pela relevância, pela quantidade de empregos que ele hoje proporciona, precisa ter, vamos dizer, o seu lugar. E nada melhor do que entidades como eu vejo a Federa Minas, a Fê Comércio e outras que representam a classe para estarem participando mais ativamente, inclusive dessas mudanças. A minha forma de administrar sempre foi escutar os envolvidos. E vejo que no governo não vai ser diferente. Ninguém que está num gabinete isolado do mundo real vai tomar as melhores medidas. É preciso escutar as partes envolvidas para que as medidas, as decisões sejam otimizadas. Então, essa sempre foi a minha forma e não vai ser agora que vai ser diferente. Então, essa é uma proposta da Federa Minas aqui, principalmente dentro da nossa gestão, dessa cobrança, desse diálogo ao governo, que realmente nós não temos esse diálogo, não temos representante no governo. E a gente precisa preter isso no sentido de ter uma participação. Porque 85% dessa economia, desses empresários, nós somamos 85% dessa economia. Então, nós precisamos ter uma voz ativa junto ao governo. Com toda certeza. Uma segunda pergunta, eu sei tornar-se, falar um pouquinho mais expressivo, mais incisivo, mas é com relação a essa parte de substituição tributária. O nosso Estado sofreu muito com o êxodo das empresas por conta da guerra fiscal e da própria substituição tributária aplicada de forma muito abrangente, visando apenas o aumento da arrecadação. A substituição tributária permanecerá sendo aplicada de forma aplicativa, mesmo em outros Estados, reduzindo claramente a aplicação do Instituto. Quais as políticas de emprego e renda que pretende implantar no Estado para alavancar a economia que se encontra estagnada? Emílio, o Estado de Minas hoje está quebrado. A palavra certa é isso, falido. Nós precisamos corrigir essa questão do déficit público, do rombo nas contas públicas para colocarmos os pagamentos em dia e com isso, com toda certeza, assim que isso for normalizado, a economia vai ter um impacto positivo, porque hoje nós temos alguns bilhões que são devidos para o funcionalismo, que são devidos para as prefeituras, não são poucos, que já poderiam estar movimentando a economia e não estão. Então, essa falência do Estado tem prejudicado muito a economia. Então, colocando as contas em dia, isso, com toda certeza, vai ser um ponto benéfico. Além disso, nós vamos atrair novos empreendimentos para Minas, como eu falei, em vez de ter a legislação mais complexa, eu quero que tenha mais simples. E já fui questionado, isso não depende da Assembleia, depende apenas da Secretaria da Fazenda mudar as normas internas de atender os contribuintes. E outro ponto que nós vamos fazer para agilizar a recuperação fiscal do Estado é renegociar com a União a dívida que o Estado tem, que poderia ter sido feita pelo atual governador e só não foi feito por quê? Porque o atual governador se negou a tomar medidas de austeridade que eram exigidas para se ter um financiamento mais alongado, com taxas mais vantajosas. Então, nós, o povo mineiro, hoje, as empresas mineiras, estamos pagando caro devido ao governador ter optado por manter um cabide de empregos e não um Estado eficiente. Minas tem um potencial enorme, você que está no ramo empresarial, na FederaMinas, sabe a quantidade de galpões, de indústrias fechadas que há por aí. Então, para retomar isso, não é difícil. Nós não vamos precisar falar alguém vai chegar e construir coisa nova. Se nós colocarmos em funcionamento o que já está pronto, nós já temos condição de avançarmos de forma rápida num pequeno intervalo de tempo. Então, Minas, eu diria que tem todas as condições, é um Estado que está no centro do Brasil, tem algumas deficiências logísticas, mas já tem muita coisa que está pronta para ser utilizada. Então, realmente, falta é uma gestão mais eficiente, que venha, vamos dizer, a jogar lubrificante nessa máquina que está pronta, mas que está meia, vamos dizer, emperrada sem esse lubrificante. Fazendo isso aí, a coisa vai fluir muito bem. Ok. O FederaMinas também cobra muito, intensifica muito essa parceria com o governo no sentido da tributação, realmente, da simplificação tributária. Essa é a bandeira que nós defendemos aqui, nós temos um conselho tributário que é muito participativo, muito eficiente nesse sentido. Essa é uma briga que nós demandamos muito. O empreendedor, ele não tem de ficar preocupado em entender tributo, ele tem de ficar preocupado com a operação do negócio dele. E hoje a gente vê que está todo mundo preocupado só entender de tributo, porque qualquer bobeada você é multado num valor enorme ou paga um valor enorme a mais. Candidato, vamos falar um pouquinho de saúde. Ok? Com tantos problemas que temos no Estado, por onde pretende começar o seu trabalho para melhorar a saúde dos milheiros, caso seja eleito? Emílio, realmente a saúde é um caso seríssimo. Eu estive lá em Governador Valadares há 20 dias atrás. Fui lá no Hospital Municipal, que está numa situação caótica, macas esparramadas por todos os corredores lá, pessoas com uma situação de saúde gravíssima sendo atendida de maneira improvisada. E esse hospital regional hoje é usado como... Esse hospital municipal está sendo usado como regional. Então, uma situação realmente calamitosa. Nós temos hoje em Minas nove hospitais regionais com as obras civis bastante adiantadas, alguns quase que concluídos. E faltando o quê? Somente recurso para que isso seja colocado em funcionamento. O Estado tem recurso? Não. Podemos concluir essa obra com recurso do Estado? Não. Mas podemos colocar outras instituições para concluir essas obras, equipar esses hospitais e colocá-los em operação. Que tipo de instituição? Nós temos muitos hospitais filantrópicos, organizações sociais na área de saúde, tanto em Minas quanto em outros estados, que inclusive operam de maneira mais eficiente do que hospitais públicos, que poderiam assumir o compromisso de concluir essas obras, operar esses hospitais e destinar pelo menos 40% dos atendimentos para pacientes do SUS. Então, seria uma alternativa plenamente viável, que poderia estar funcionando em coisa de um ano aproximadamente, mas que não é de interesse dos mesmos políticos de sempre. Porque eles não vão poder chegar lá e falar que eles inauguraram o hospital deles. Eles não vão poder chegar lá e nomear diretor para esses hospitais. Então, ficamos nessa eterna espera. Mas há solução. E isso, com toda certeza, iria disponibilizar muitos mais leitos do que os atuais. Muito bem, candidato. Outra coisa. A próxima pergunta agora é sobre educação. Todos os candidatos prometem melhorar a educação. Melhorar a saúde, condições de moradia, segurança e tudo mais. Qual a sua prioridade em educação? Emílio, eu diria que a educação vai na mesma linha do que nós falamos. Nós precisamos de menos regulamento, de menos portaria, de menos legislação para a educação e de mais professor que sabe ensinar. Porque se dependesse de burocracia, nós teremos a melhor educação do mundo. Porque o que não falta é burocracia dentro da educação, principalmente de um estado como Minas Gerais. O que eu quero fazer na educação é basicamente o que se faz em toda a gestão privada que existe no mundo. É o que? É reconhecer as escolas, os profissionais que ensinam bem, de forma financeira. se alguma escola tem um aproveitamento muito bom, ela precisa ser reconhecida. E chamar aquelas que têm um aproveitamento que deixa a desejar para que elas tomem medidas corretivas e melhorem. Hoje, o que acontece aqui em Minas Gerais? Tanto a escola muito boa quanto a escola muito fraca são tratadas da mesma maneira. Qual que é a consequência disso? A escola muito boa que se empenha fala, para que me empenhar tanto se eu não recebo nada por isso? E a escola fraca que está realmente numa condição de não estar ensinando bem não se mexe porque ninguém vai lá e cobra resultado. Então, o que eu quero fazer é tratar de forma diferente essas duas situações. Um merece ser reconhecido e o outro merece ser chamado e acompanhado com mais atenção. E com toda a certeza o índice DEB que hoje em Minas está em 3,5 que é baixíssimo isso significa que os alunos que estão saindo da escola no ensino médio não sabem nem calcular adequadamente podem até saber ler mas não vão saber o que aquele texto quer dizer estão numa situação em que a educação claramente não está atendendo aquilo para o qual ela se compromete. Então, o que nós queremos fazer é implantar uma gestão de reconhecer quem é bom e melhorar quem precisa. Romeu, agora a segurança que é uma coisa que atinge diretamente a todos os empresários aqui. Em muitos municípios mineiros os empresários se unem e contratam a escolta para garantir a sua segurança e de seus empreendimentos de uma maneira privada. O que pretende fazer no intuito de dar segurança e paz à população mineira especialmente aos empresários vitimados por frequentes assaltos em seus estabelecimentos? Emília, essa questão da segurança vem só se agravando. Minas Gerais tem uma polícia tradicional que já foi muito respeitada mas que nesses últimos anos infelizmente vem sendo afetada de maneira muito negativa devido a essa crise do Estado. A polícia precisa de mais recursos realmente ajudaria mas nós estamos num Estado que está falido então nós temos de tentarmos otimizar o uso do pouco que existe no sentido de impactar da forma mais positiva possível o desempenho da polícia. Primeiro já estive conversando com diversos policiais eles têm medo de agir hoje porque qualquer policial que fira ou mate alguém vai responder um processo que pode custar a carreira dele e até a liberdade dele. E hoje acaba que o bandido acaba sendo mais protegido pela lei do que o policial. Então nós queremos e tem disponível aí tecnologia barata que poderia ser incorporada na polícia mas que não é porque não faz não é prioridade do Estado se equipar bem tecnologicamente a não ser na área de arrecadação para arrecadar arrancar dinheiro nosso ele está muito bem equipado para dar segurança não mas todo policial poderia ter uma micro câmera no uniforme dele de forma que tudo que ele fizesse fosse filmado e documentado e ia ficar provado que bandido que foi ferido ou até morto foi em legítima defesa do policial você iria descarregar o judiciário de milhares de ações que hoje ocorrem devido a esse motivo e ia deixar o policial com mais conforto para poder estar atuando e além disso o que nós temos hoje disponível facilmente em termos de tecnologia é georreferenciamento que mostra aonde estão as ocorrências lembrando que 70% delas ocorrem apenas 2% do território e isso permitiria a polícia focar a sua atuação em algumas áreas do estado aonde há mais incidência de delitos e outra coisa que poderia ser feito é a polícia trabalhar interligada com as praças de pedágios que hoje já filmam toda a movimentação de carro e ainda instalar isso em outros pontos de rodovias que não são pedagiadas de forma que qualquer carro furtado qualquer gangue que esteja transitando fosse detectada facilmente pelo que nós temos aí hoje que são sistemas que custam baratos se você ver 6 carros andando mais ou menos de forma simultânea pelo estado você vai ver tem ali uma gangue andando e vai surgir um estado um sistema detectaria isso nenhum policial consegue detectar mas sistema foi feito exatamente para isso então existem ferramentas falta boa vontade política Romeu nós vamos passar agora para algumas perguntas foi através dos nossos presidentes e os nossos parceiros que encaminharam aqui na FederaMinas por gentileza primeira pergunta Olá candidato aqui José Antônio da Silva gestor e presidente da ASIJU Associação Comercial e Industrial de Juruáia sul de Minas eu gostaria de saber como serão selecionados e nomeados os secretários que vão comandar as secretarias de estado principalmente da área de comércio indústria e prestação de serviços e quais são as propostas e projetos para trabalhar o empresariado mineiro nessas áreas do comércio da indústria e da prestação de serviços muito obrigado José Antônio é o presidente da Associação Comercial de Juruáia é uma grande referência do nosso estado José Antônio boa noite um prazer receber a sua pergunta os nomes José Antônio nós queremos escutar as entidades todas as entidades da área empresarial nós queremos que participem dessa escolha e vamos fazer uma escolha profissional eu vou querer também ajuda tipo de empresas que fazem recrutamento para nós realmente termos um nome que venha a contribuir lembrando que partido para nós é algo totalmente secundário independente de partido que nós queremos alguém competente um bom técnico para estar cuidando da área e a política empresarial de Minas ela realmente precisa ser bem pensada eu tenho andado aí todo o estado e nós temos observado nessas andanças que erros primários foram cometidos em Minas Gerais eu posso dizer um desses erros foi cometido há dois anos e meio atrás quando o estado de forma unilateral sem consultar os atacadistas mudou a questão que dava no que diz respeito ao crédito de ICM que muito deles acumulavam isso fez com que vários desses atacadistas fossem para outros estados e isso acabou afetando o emprego em Minas Gerais e também a arrecadação porque antes os atacadistas que acumulavam crédito podiam utilizar esse crédito para adquirir mercadorias dentro do estado isso ajudava a movimentar a economia e gerava empregos aqui localmente de um dia para o outro nessa sanha arrecadadora do estado ele proibiu que esses créditos pudessem ser utilizados agora eu te pergunto qual empresa quer seja comercial ou industrial vai querer ficar operando para acumular crédito de ICMS o que que você faz com crédito de ICMS antes havia essa possibilidade que foi depois cortada então fica claro que não precisa ser nenhum gênio alguém que escute alguém que saia do seu gabinete que saia do seu palácio para ver o que está acontecendo no mundo real vai saber o que está fazendo só de não fazer o errado você já está ajudando bastante mas nós temos muitas coisas que podem ser feitas por Minas nós temos uma malha ferroviária hoje que é subutilizada de certa maneira transferiu-se um monopólio estatal para um monopólio privado muitas empresas que poderiam estar usando a malha ferroviária hoje não fazem porque quem é o concessionário hoje não tem interesse de estar fazendo um custo que poderia ser compensador tanto para ele quanto para o usuário então queremos evitar esses erros a concessão da BR-262 aconteceu aí algo vamos dizer que é uma coisa inédita duplicaram a parte da BR-262 aonde não tem acidentes e não tem trânsito que é entre Uberaba e Campo Florido enquanto a nossa serra aqui de Campos Altos Luz continua tendo acidentes e congestionamento então só de evitar erros dessa natureza o estado já caminha muito melhor Ok candidato vamos passar agora para a segunda pergunta Olá meu nome é Gustavo Tatagiba sou diretor da ACIF Associação Comercial e Industrial de Formiga minha pergunta é a respeito da MG 050 o seu plano de governo contempla a finalização das obras de duplicação dessa tão importante rodovia para o estado de Minas Gerais obrigado Gustavo boa noite obrigado aí pela pergunta também a MG 050 realmente tem uma função estratégica aí no transporte da região e queremos que essa estrada realmente venha a receber um tratamento melhor mas lembro que o estado está falido nós vamos realmente precisar termos aí o apoio do governo federal lembrando que um estado com as contas ajustadas vai ter muito mais condição de pleitear isso e é o que nós vamos fazer e também com parcerias público-privadas porque elas vão essas parcerias vão ser essenciais para nós melhorarmos a infraestrutura um estado falido que hoje não está conseguindo nem colocar medicamento num posto de saúde não é um estado que vai poder construir hospital um estado que não consegue hoje nem tapar os buracos das estradas não é um estado que vai conseguir duplicar e investir em novas estradas então nós vamos precisar fazer uso de parcerias e vamos ter de priorizar a logística porque ela é essencial para o desenvolvimento do estado perfeito candidato a próxima sou Valmir contador e empresário na cidade de Alfenas sul de Minas gostaria de saber se dentro das propostas para governar Minas existe alguma proposta que contemple a simplificação do nosso regulamento CMS nós temos um regulamento mais complexo do país as empresas hoje gastam muito para aplicar as leis ao invés de gastar com a produtividade ou seja gerar riqueza ficam gastando tempo com burocracia o Valmir é nosso vice-presidente aqui justamente trabalha na parte ele é contador e faz parte do nosso conselho tributário aqui Valmir pergunta te dou toda razão no questionamento seu como eu disse aqui eu quero dar no máximo 90 dias de prazo para a Secretaria da Fazenda rever todo o regulamento que existe hoje do ICMS para nós sairmos da posição de regulamento mais complexo para o mais simples do Brasil isso com toda certeza vai revolucionar de certa maneira Minas Gerais que é hoje reconhecidamente pelas empresas como estado onde é mais difícil de se trabalhar eu já escutei de vários empresários paulistas falando eu não abro filial em Minas Gerais porque já fiz isso no passado e foi a maior dor de cabeça da minha vida acabaram fechando aqui o estabelecimento e desistiram de operar em Minas então vamos estar tomando o caminho contrário quero que Minas seja o mais simples perfeito candidato próxima pergunta meu nome é Manuel Inácio eu sou advogado moro na cidade de contagem eu gostaria de saber do candidato se eleito o que ele pretende fazer com relação ao pagamento dos servidores públicos tanto da ativa quanto os aposentados que há um bom tempo vem sofrendo sendo penalizado com a questão do parcelamento dos seus vencimentos dos seus pagamentos o que o candidato pretende fazer para solucionar essa vergonhosa situação no estado de Minas Gerais obrigado Manuel obrigado aí pela pergunta o estado de Minas está falido a situação do estado de Minas é semelhante a uma pessoa que ganha mil reais e deve 30 mil ela vai conseguir pagar essa dívida em seis meses não vai a nossa previsão é que a situação melhore muito em dois anos que é um tempo que nós julgamos razoável e dentro desse período à medida que a situação for melhorando nós vamos reduzindo esse atraso mas não estou prometendo nada de imediato porque é impossível nós não temos de onde tirar recursos e muito provavelmente esse atual governo está faltando com transparência e pode ser que a situação seja mais grave do que aparenta do que a que realmente está aí nos dados oficiais hoje mas vamos tomar todas as medidas para reverter esse quadro e eu tenho absoluta certeza que no decorrer da nossa gestão isso vai acontecer e eu quero lembrar também que o maior prejudicado com essa situação serei eu que já falei que não vou receber nada enquanto tiver um funcionário público recebendo atrasado perfeito e a próxima pergunta Antônio Eustaque Barbosa administrador e presidente do conselho regional de administração de Minas Gerais a juventude está descrente em investir na formação profissional devido a falta de oportunidades e o cenário atual candidato o senhor do seu governo irá priorizar os profissionais em administração Antônio Obrigado pela pergunta Antônio esse questionamento seu acho que vem de encontro a uma situação que nós temos vivido aqui no Brasil e talvez de maneira mais acentuada em Minas que é assistir os jovens aqueles principalmente que tem mais condição de terem uma boa formação estarem procurando os concursos públicos isso é altamente negativo para a economia para o estado para o país porque os melhores talentos estão indo vamos dizer para a parte da economia aonde os recursos só são absorvidos e não onde os recursos são gerados então nós temos de mudar esse contexto como eu já mencionei aqui anteriormente o estado parar de atrapalhar quem investe quem produz quem empreende para que engenheiros administradores voltem a ser valorizados e tenham lugar de atuar na economia real e não no setor público setor público é muito importante mas ele é todo sustentado pelo setor privado através dos impostos que nós pagamos então temos de valorizar a área produtiva porque aí é que a riqueza é gerada e aonde vai se empregar o administrador e também o engenheiro perfeito Romeu é para as nossas considerações finais qual que é a sua mensagem para nós empresários empreendedores aqui de Minas nossas lideranças o que que você deixa de mensagem para nós e você tem cinco minutos para suas considerações Emílio primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui de estar presente com todos vocês que estão nos assistindo e escutando e eu queria deixar claro o seguinte Minas Gerais é um estado viável só não está sendo porque esses mesmos políticos de sempre nas duas últimas décadas provocaram aqui criaram aqui um desastre tomaram medidas erradas de toda a natureza até chegar nesse ponto em que chegamos aqui como um estado hoje que sequer consegue pagar os seus fornecedores os seus funcionários em dia então é uma situação lastimável essa que chegamos mas temos todas as condições de revertermos esse quadro se passarmos a olharmos para a economia real mas eu quero lembrar esses mesmos políticos de sempre o que eles fizeram foi olhar somente para a classe política para quem os ajudou a eleger os seus cabos eleitorais os seus deputados e esqueceram de olhar para o povo Minas tem hoje condição plena de retomar o crescimento assim que medidas que deixem de atrapalhar a classe produtiva forem suspensas eu cito aí como mencionei a legislação ambiental que tem sido um entrave enorme hoje nós temos centenas para não dizer milhares de projetos parados em Minas desde coisa pequena como um agricultor que pleiteou a outorga de água para colocar um pivô central até grandes indústrias que poderiam estar agilizando a instalação aqui mas isso não acontece devido a essa lerdeza de decisão do estado essa lerdeza de análise por parte de alguns departamentos do estado então eu diria o seguinte temos toda a condição de revertermos esse quadro basta termos governantes que tenham essa visão que parem de olhar só para dentro do estado como ele sendo uma finalidade em si mesmo e friso para concluir que quem vai fazer essa mudança não é quem está lá dentro porque quem está lá tem a visão distorcida a visão de que tudo só se resolve através de conchavos de conluios de cabides de emprego e somente alguém de fora é que vai conseguir mudar essa forma que já não funciona mais que já se provou totalmente ineficaz de resolver o problema da população então fica aí o meu recado temos de renovar nessa eleição temos de votar de dar um voto de confiança em quem é novo porque os mesmos de sempre já tiveram oportunidade e em vez de estar aqui pedindo o seu voto eles deveriam estar aqui pedindo perdão pelo que fizeram com o nosso estado isso sim e de preferência ajoelhado em cima de milho porque o que fizeram com o nosso estado foi destruí-lo estamos aqui devido incompetência devido corrupção da nossa classe política então eu venho agora com essa proposta nova e não é agora aos 53 anos de idade que eu que sempre fiz o correto que eu vou estar fazendo errado não vou colocar o meu nome em jogo poderia estar muito bem na minha zona de conforto lá em Araxá na minha empresa na minha casa mas estou aí rodando todo o estado essa semana vou completar mais de 140 cidades visitadas um trabalho gigantesco e não estou aqui por outro motivo a não ser para fazer diferente porque se fosse para fazer igual eles eu deixaria eles fazerem porque que eu estou aqui para fazer igual não vou sujar o meu nome não vou fazer aquilo que eu sempre condenei então conto com a sua análise aí sobre o partido novo sobre a minha pessoa porque nós somos alternativa para mudar Minas modéstia a parte muito obrigado aí Emílio pela oportunidade candidato Romeu Zema agradeço a sua presença aqui nesse momento de passar para nós essas informações de uma maneira diferenciada de uma maneira diferente que é o seu propósito que eu acho que vem de encontro também com os anseios da FederaMinas queria agradecer aos nossos parceiros aqui a OAB Comissão de Direito Tributário o Instituto Metodista Isabela Hendricks Associação Mineira de Rádio e Televisão Amistia e o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais o CRA por essa parceria e mais um evento aqui da TV Federal Minas estamos finalizando hoje a terceira entrevista e quarta-feira eu convido vocês no mesmo horário para estar presente aqui com mais um candidato ao governo do Estado de Minas Gerais a todos vocês meu muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês de Minas Gerais é uma homenagem e que Deus abençoe g1 2 Encour FR 4 2 4 E 3 2 2 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto